De volta no Multichefe é o melhor bloco, hein, Matheus? O pessoal gosta porque a gente sempre gosta. A hora de comer, né? O que você fez pra finalizar esse prato, esse brownie? Ó, então, esse de hoje foi um brownie, é uma receita americana, uma receita prática, rápida, então olha, em torno de meia hora, ela tá pronta. Meu, tá bem gostoso, ó. 15 minutinhos, assou, fez, trancou, super de boa. Daí você colocou um pouquinho na geladeira pra ele dar uma firmada, como é que é? É, normalmente você tira ele do forno, como ele tem muita manteiga, chocolate, ele fica bem estável. Coloca na geladeira, 10, 15 minutinhos, cortou, pronto pra servir. Nossa, tá bem bom. Muito fácil, né? Você consegue sentir, é bastante chocolate, mas o que você falou, não é forte, né? Não, sim. Por causa do meio amargo, é isso? Do meio amargo. Então seria mais bom assim, né? Viu? Experimenta também, você não tá confiando. Opa. Esse brownie, por exemplo, cairia bem, ah, cai bem com um cafezinho. Opa, café, sorvete, aham. É? Um sorvetinho também? Sorvete, chanchelê. E um café com um sorvete que põe assim, às vezes? Vai ser bom também. Vai ser bom, né? Qual foi a sobremesa mais diferente que você já inventou na sua vida? Mais diferente? Acho que a mais difícil agora e mais assim, complicada foi um bolo. Um bolo? Foi um bolo. A Giovana, nossa produtora, acha isso também. Não consegue fazer um bolo. Rechei ele com um capim santo, era um bolo de matcha, ele tinha frutas secas, gel de maçã verde. Eu acho que eu nunca vi isso aí na vida. Ele era muito, não, é uma criação minha mesmo. É chique, né? Ela é bem, é uma receita bem elaborada. Tá, e quem quiser comer esse bolo, como é que faz? Só ir no restaurante. Não, não, se eu quiser comer, eu gravo com você. Não, também, pode ser também. Pode ser também. Agora, essa receita é fácil mesmo de fazer? Essa receita é simples. O que que pode e o que não pode fazer? Então, normalmente ela vai só seis ingredientes. Na base do adubo, tem seis ingredientes. Vai farinha, açúcar, manteiga, chocolate, ovos e baunilha. Normalmente é sem mais ou menos esses ingredientes. Tem algum segredo? Fala assim, ah... Não tem muito segredo. Normalmente é só derreter o chocolate com a manteiga, colocar os ovos, farinha. As pessoas olham ali e fazem, meu Deus, isso é muito difícil. Não, não, é muito fácil. É igual o petit gâteau. É basicamente a mesma massa dos dois. Dez, quinze minutos, tá pronta a massa, mas quinze assou. E fica muito melhor fazer mesmo em casa, né? Sim. Bem melhor que aqueles que compraram. Comprar aquela massa pronta, isso aqui e tal. Não fica tão natural e tão cremoso. Você que faz as jantas com seus amigos, na sua casa, na sua família, como é que é? Vai ter um almoço de família, domingo, é você que faz? Sempre. Principalmente aqui em casa, que a gente gosta de chamar alguns amigos pra vir jantar. Aí reúna a galera, faz uma janta rapidinho pra todo mundo e vai. Qual que é o cardápio, assim, que você... Ou cada dia você faz um negócio diferente? Eu tento fazer um coisa diferente, mas é que meus amigos sempre pedem uma coisa mais com massa. Sempre com massa, bastante molho, principalmente bacon. Eu também gosto, viu? Fica a dica. O próximo. Olha, infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, nosso programa tá chegando ao final. Essa receita aqui, o passo a passo, você pode acompanhar no programa inteiro. Curta, comente, compartilhe, ative as notificações. Se inscreva no canal da Multitv, mas essa receita, né, Matheus, que você mandou, a gente colocou aqui na descrição do vídeo, tá? Não se esqueça de pegar ali, de fazer e de convidar a gente pra fazer, pra experimentar esse prato, esse brownie delicioso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. A gente vai gravar outras vezes, né, Matheus? Sim, porque são muitos pratos no seu cardápio. Sim, que está chamado. Agora, o Multichefe volta na semana que vem, com outra entrevista, com outro prato delicioso. Acompanhe com a gente aqui na Multitv. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá. Tchau.